Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Como vocês já estão vendo aqui, temos resultado das pools da Extra Files. Pessoal, eu sei que a liquidez hoje se concentra próximo ao Bitcoin. Eu estou sem câmera para vocês pegarem a tela toda, então prestem atenção, por favor, porque tem vídeo na comunidade de exploradores, vídeo no curso UniversiDefi explicando como funciona hoje esse novo modelo de pool alavancado. Hoje completou mais ou menos 6 a 7 dias. Vou deixar o vídeo que eu tenho aberto para vocês no final e no curso eu tenho o vídeo completo. Temos resultado de pools de mais diversos valores. A base de explicação tem no vídeo que eu vou deixar para vocês. Por exemplo, essa pool aqui, montei hoje, tá bom? Hoje, agora há pouco, de manhãzinha, WBase Doge com WTH. Sabemos que dentro da Base está surgindo demais das meme coins. WBase é uma das meme coins que vem aparecendo. Rendimento, 3% ao dia, uma PR de 1099. Aí você deve estar se perguntando, a maioria, isso aqui é real? Sim, pessoal. Por que que é um real? Pessoal, eu vi, eu entrei, eu depositei 0,03 ETH. E hoje eu consegui 0,088 mais 82,44 Token Health. Parmei 30 dólares, 32 dólares. 32, pessoal. Então, a média de 2,24% ao dia. 817% ao mês. Olha só que loucura. Aqui em cima, essa pool aqui, o que vocês estão notando aqui de diferente? Estou com 142 dólares. Só que aqui eu tenho 78, porque dentro dessa pool, ela alavanca meu capital. Esse é um ponto que eu explico muito bem no curso do Universo Depay. Aí, se você entrar, você tem duas mentorias comigo, que eu te ajudo na prática a montar uma posição aqui. Por quê, pessoal? Eu estou entrando com 142. Porém, logo, eu tenho uma alavancagem de 1,25x, utilizando os conceitos de empréstimo que tem também no curso do Universo Depay, para trazer esses resultados, onde nada, nada, pessoal. Eu fiz quase 30% numa pool em 7 dias. Estou falando de 30%, não é 3%. São 30%. Aqui, praticamente 5% em 7 dias. Por quê? É uma pool mais tranquila, com o token extra da plataforma e o token Ethereum, mas mesmo assim, eu ganhei 31,58 token extra, ou 0,015 WTH. Eu posso fechar a posição. Ah, eu quero fechar em extra. Vou sair com 681 token extra, lembrando que eu preciso ter 10 mil para liberar o boost ainda de alavancagem para 4x. Aí, esses 117 vai virar 450 dólares farmados na minha posição. Com o mesmo 117, aí eu começo a aplicar as táticas de controle de saúde para alavancagem de empréstimos estruturados, dentro dos protocolos onde eu explico do básico, avançado, passapatos, como faz isso, para você não ser liquidado. Como vocês notam aqui, eu estou em uma posição de long, barra verde. Quando você estiver em uma posição de short dentro da extra, esse laranjinha vai vir para cá, que é o ponto seu de liquidação. Então, notem que nós estamos com a saúde perfeita em uma das carteiras. Outro ponto interessante, pessoal, eu tenho mais diversidade. Eu posso vir aqui, adicionar. Lembrando, dica bônus para vocês. Se você não quer participar, vou te mostrar um APR que vocês vão ficar descontrolados. Aqui nós estamos na posição do quê? De depositar tokens dentro da plataforma para dar liquidez. Por exemplo, está pagando 124% ano em tokens AER. Mas para a maioria, está muito arriscado. Por que não ganhar 40%, 38% provendo liquidez aqui em dólar? Mas quero assustar vocês, porque essas aqui são protocolos novos, tá? Se vocês quiserem, pessoal, o token virtual é um protocolo novo que está trazendo um modelo de validação, onde você precisa ter mil tokens para gerar IA e movimentação e delegação de nodes dentro do protocolo. Eu trago para vocês, mas ele está pagando incríveis 255%. Ele, à medida que nós temos usabilidade, estão vendo que a curva de usabilidade de utilização bateu o rate de 100%. Se a gente olhar aqui, temos 96 trabalhos e 96 utilizados, 21 mil dólares de liquidez baixa, utilizado e utilizado, 5.552 e 5.052. Por quê? Estamos com uma demanda alta. Temos espaço em quais pools? Wells, por exemplo. Você tem aí 400 dólares para montar uma pool que você se alavanca, porque ele vem aqui e pega emprestado. Mas eu não vou explicar muito para não confundir vocês. Vocês têm que entender que, caso você opte, por exemplo, por fazer um depósito aqui, esses tokens teus vão ficar travados virtual até o cara que pegou devolver. Como assim, Mauri? Vamos voltar aqui só para vocês verem que loucura que essa plataforma ninguém ainda está sabendo utilizar, porque eu não vi vídeo no canal. Já já deve aparecer, porque o rendimento está loucura. Mil dólares está rendendo 342 dólares em 300 dólares em uma semana. Te dá uma lógica, uma explicação? Quando você vem aqui numa pool, por exemplo, de Wells, vamos abrir ela aqui. Vamos adicionar aqui para explicar para vocês conteúdo bônus para o mesmo que você não é meu, tá? Minha liquidação está lá nas mínimas. Quando eu escolho fazer um bônus, nota que não tem suficiente Wells. Eu posso entrar com Wells dentro da minha pool e pegar o Ethereum emprestado e alavancar até 2x o meu valor. Logo, o protocolo monta uma posição longada com dois tokens aqui, rendendo 2,24%, onde você entra com tokens aqui, por exemplo, e no final, o que ele faz? Ele pega um token de cá, um token de cá e aciona os dois juntos, gerando o seu rendimento. Se você ficou com dúvidas, não está entendendo nada, pensando, ah, Mauri, o que você está falando? Não estou entendendo nada. O curso do University of DeFi é para você. Eu subi aulas sobre a Extra Finance. Hoje eu vou subir mais aulas, explicando mais conceitos e modelos justamente para ajudar vocês a ter o rendimento. Pode entrar na comunidade e perguntar. 99% de quem entra lá e aprende sobre o DeFi abre a mente e tem o seu dinheiro recuperado e ganhando muito mais. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo. Ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. No momento aqui, nós estamos trabalhando, tem um pessoal trabalhando com os ordinals e criação de nodes para entrar no Runs. Estão entendendo? É mais que um curso, é uma comunidade voltada para te entregar o melhor conteúdo. Mentorias tivemos ontem. Vamos ter mais mentorias essa semana. Eu sempre estou lá no grupo para dar suporte. Vejo lá, cupom MUNDODEPAY. Incríveis! R$42,00 por mês. Mishari, que você tira de um apoio de R$100,00 para vir fazer parte da nossa comunidade. Não perca essa oportunidade, pessoal. E além de mais, duas mentorias comigo, beleza? Estamos juntos. Antes de sair, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos juntos.